aqui mudando a antena de lugar tava no chão vou colocar no telhado agora é uma antena telada de dois metros a antena no local que ela vai ficar do lado da outra vamos lá as antenas já instaladas no telhado e a saudável e saudável saúde e aí o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho